Salve, salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo no canal aqui, vídeo de prévia de Europa, de Copa, de Europa, como é? Eurocopa, Copa Europa, Eurocopa, dessa vez vai ser Inglaterra vs. Solováquia, né? E vamos ver quem vai passar pras quartas de finais, meu palpite aqui é Inglaterra vença de 2x0, e aí Solováquia seja eliminada, né? É, tô indo no favorito dessa vez, né? Porque da vez que eu não fui eu errei, e da vez que eu fui eu errei também, então agora tô indo no favorito. É isso, né? Em tese, a Inglaterra mandante, vai jogar com a farda principal, e a principal da Solováquia é As Vives, então vai de As Vives. Confronto em tempo parcialmente limpo, e vamos ver quem vai pras quartas de finais da Europa, da Copa Europa, da Europa, né? Europa, Eurocopa. Pô, tô todo confuso. E é isso. Reta final da Eurocopa 2024, duas grandes seleções frente a frente, só uma vai à final, que tensão é essa? Venha comigo, na EA Sports. O combo Caio saca, jogando aberto, e o furacão Harry Kane fecha a escalação do ataque. Duda, domina, toca, com paciência, pra tentar desempatar o jogo. Gol! Aberto o placar na semifinal! O placar na semifinal! O placar na semifinal! Tchau, tchau. 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 Tchau.